Fala galera, tô aqui com a Marcela Vultazzi, ela é coaching, ela prepara vocês policiais que estão entrando numa outra fase, estão se aposentando para ter uma atividade na reserva, na aposentadoria. Obrigado Marcela por essa entrevista que você tá dando aqui no canal Segurança e Defesa. Rodney, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de carreira, que é um assunto que eu amo e claro, né, neste momento tão desafiador e diferente que é a aposentadoria, quais são os planos para a aposentadoria agora que chegou o momento. Evidentemente que o nosso canal ele reúne policiais, GCMs, policiais militares civis e muitos estão se aposentando e a gente fala assim, pô, eles passam aqui no WhatsApp, ah professor, o que eu vou fazer? Eu posso abrir uma empresa, quero ser caminhoneiro, quero trabalhar no Uber, pô, eu quero vender, quero empreender. O que é transição de carreira? E como você, policial, como que os nossos policiais que assistem aqui, né, o GCMs também, encaram essa nova vida? O que é a transição de carreira e se a transição de carreira é para policiais? Transição de carreira é um momento de mudança na sua trajetória profissional, seja ela qual for, mas no caso de aposentadoria, você tem que pensar o que você efetivamente sempre gostou e nunca teve tempo de fazer ao longo da sua carreira produtiva. Só que agora... Isso é legal, porque muitas vezes o nosso policial segue uma carreira de 25, 30, 35 anos e ele sempre teve a opção ou vontade de fazer outra coisa e na verdade ele trabalha na polícia como sustento mesmo, né, não querer outros desafios, né, Marcela? Até porque talvez naquele momento que ele se dedicava à profissão, não tinha tempo de ter uma carreira paralela ou de fazer outra... Nem pode, nem pode. Então como não foi possível ao longo desse tempo que você se dedicou à sua carreira, agora você pode. Então você precisa de um momento de autoconhecimento para entender um pouquinho sobre as suas habilidades, interesses pessoais, comportamentos, né, soft skills que a gente fala, competências comportamentais que você sempre usou na sua carreira, na polícia, mas que agora você pode transferir para esse momento de empreendedorismo, usar a internet a seu favor. A gente também pode pensar em segurança privada, em gestão de riscos, mas é o que a gente conversa. Nesse momento de aposentadoria, você deve fazer algo, só que também tem que pensar na questão de riscos e de investimento para essa nova função, esse novo empreendimento da sua vida. O policial, hoje eu estou na reserva não remunerada que eu mudei de carreira, o pessoal já sabe disso, né, fiquei bastante tempo na carreira policial, mas o contexto desse vídeo é outro, é para você que está se aposentando. Então o policial muitas vezes tem essa ideia de que eu vou me aposentar, vou trabalhar na segurança, que a gente chama de bravo, né, que é o bico, né, então a gente chama de bravo, vai fazer a segurança de um VIP, né, VIP é uma pessoa muito importante, então vou fazer a segurança de uma pessoa, vou trabalhar num posto de gasolina, claro, né, com respeito, vou trabalhar numa padaria, vou trabalhar numa rede de shopping, ou seja, nós temos aí essa opção, ele ainda permanecendo na segurança, mas a sua ideia, você estava me contando aqui, que é mostrar outras possibilidades, né, e tem até uma pergunta de uma pessoa que nos acompanha aqui no canal, que é assim, como procurar novas atividades que remuneram de acordo com o perfil? Na aposentadoria, o policial ficou 20, 30 anos, na carreira policial, o que ele pode buscar, né, quais são as outras atividades, além da segurança privada? Num primeiro momento foi o que eu comentei, ele tem que se perguntar o que ele gostaria de fazer e até pensar, será que eu tenho o perfil para empreender um negócio? Abrir um comércio, abrir uma loja virtual, usar... Talvez o virtual seja mais fácil e não vai correr... Tanto risco de investimento, foi o que eu acabei de falar no começo do vídeo, só que aí você precisa se perguntar o que você gosta de fazer, porque com certeza ao longo da sua carreira de 20, 30 anos, como você comentou, você sempre queria fazer algo, mas aí claro, você já estava envolvido e comprometido com a sua profissão e não era possível, mas agora é, você tem tempo, você tem disponibilidade... Já tem uma renda garantida, então o risco não é tão grande, né? Você pode comprometer 5%, né? Eu ia falar... 10% para investir... Para investir num novo negócio para você, que na verdade é um novo negócio que é... que vai ser uma nova atividade que você vai fazer com mais prazer. E o mais legal é quando a gente fala de transição de carreira, não é o que acontece em tramuros, eu falo em tramuros, o pessoal que é Mike sabe do que eu estou falando, aquela conversa de psicólogo se prepara para a sua aposentadoria e tal. Às vezes eu penso assim, ah, nós policiais, né, sempre gostamos de um churrasco, então muitas vezes a gente passa ao longo da nossa carreira fazendo churrascos mensais, né, confraternizando, eu posso me aposentar e ser um churrasqueiro. Hoje, eu fui contratar uma pessoa para trabalhar lá na minha festa, ele cobrou R$500 por 4 horas de serviço. Se eu gosto de churrasco, eu já posso fazer. É um exemplo onde você não tem investimento, mas você pode trabalhar uma imagem no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, né? E esse é um exemplo, Marcela? Esse é um exemplo porque ele está trabalhando com algo que dá prazer. Olha que interessante, você junta uma atividade prazerosa com algum tipo de ganho e você, claro, aí depois você só tem que usar a internet, as redes sociais para fazer aquele seu marketing que hoje todo mundo precisa saber se vender, se comunicar, que é algo básico quando a gente se propõe a fazer alguma atividade. É, esse é um exemplo, né, que você tem baixíssimo investimento, na verdade você tem que trabalhar na sua imagem, né? E aí você procura outros clientes, não vai procurar o coronel, não vai procurar o delegado, o perito, você vai procurar condomínios, vai procurar... Sim, é... Outros espaços. População em geral, outros espaços, né? É, não aquela... O seu... Assim, na verdade, você vai procurar um outro network. Isso, usa seus termos para os nossos policiais, o network, outra vibe, né? Pega a foto, né? É, como eu posso dizer, você vai usar até outras redes sociais, por exemplo, você pode pensar no LinkedIn, é a maior rede corporativa do mundo, onde nós temos aí quase 80 milhões de usuários no Brasil e a Marcela, eu nunca entrei numa rede dessa, então experimente, até porque é uma rede profissional para você começar, para você ler outro tipo de conteúdo, então, num primeiro momento... Mas a transição de carreira que o nosso policial que está nos assistindo talvez precise disso, eu não sei como que é essa rede LinkedIn, nossos policiais que estão se aposentando não têm proximidade, a maioria não tem proximidade com a internet, aí você fala de um LinkedIn, o máximo que talvez que a gente tenha ouvido é o Instagram, o YouTube. Você é coach de carreira e eu sei que você trabalha, ela estava conversando aqui comigo, que ela trabalha com as pessoas plurais, pessoas mais simples, pessoas de um outro... De várias faixas etárias também... De outra posição social, né, ela falou que é headhunter, mas o que é legal, Marcela, você é falar para o policial que está se aposentando, e você como coach, e você falou que é coach, como que você trabalha, por exemplo, com um policial que está se aposentando, falta um ano, faltam dois anos, eu tenho que ter essa transição, o seu papel como coach, né, pode ser o policial do Brasil inteiro, né, como que você faz essa preparação, qual que é o seu trabalho para o policial? Bom, a gente foi, por intermédio das sessões e de testes comportamentais, a gente trabalha esse autoconhecimento, são perguntas, o coach geralmente ele faz perguntas para extrair o que você deseja, e aí é um processo estruturado de 10 a 12 sessões para você se antecipar ao processo de aposentadoria, e claro, se você fizer antes, melhor, né, também sugiro, ah, eu sei que vou me aposentar... E você dá orientações, dicas de redes sociais, busca novos nichos, novos, é óbvio que é o policial que vai se aposentar, mas é onde ele não consegue enxergar um novo nicho de trabalho, de pertencimento de outro grupo social, porque eu vou me desligar da polícia, vou me conectar a outro... Com outro networking, com outras pessoas, o LinkedIn, eu sou especialista em LinkedIn, então a gente cria ou otimiza o seu perfil na rede, foi justamente isso que eu ia falar, o LinkedIn, ele te dá um outro tipo de conteúdo, de informação, então você pode olhar o mundo corporativo e o mundo empreendedor, algo que você ficava só focado no seu segmento. A polícia, a segurança, né? Exatamente, aí você pode pensar em novas ideias e o processo de coaching ao longo das sessões, a gente traz isso pra sessão por intermédio das ferramentas, isso que é legal, então é um mix de ciência, a gente usa aí o PNL, a administração, o negócio e até a psicologia dentro de um processo de coaching pra criar uma estrutura de linha de raciocínio e de planejamento e organização pra essa nova etapa da sua vida, por intermédio do autoconhecimento, ou seja, a gente usa todas essas ferramentas, só que faz as perguntas pra você, você externaliza o que você deseja e a gente faz isso de uma forma estruturada e muito raciocínio. Você falou uma coisa legal, linha de raciocínio, acho que todo policial, seja soldado, sargento, oficial, que se aposente, ele deve, eu particularmente como psicólogo, eu acho que ele deve buscar uma outra atividade, ele deve buscar nessa fase da vida outros grupos sociais de pertencimento. eu falei do churrasqueiro, só como exemplo, pra você perceber, se ele pega 10 serviços é 5 mil reais a mais, além do salário, mas ele pode ter outras habilidades, com artesanatos, ele pode ter aquele insight de criar uma loja virtual, então essa descoberta é importante que seja feita com uma profissional, no caso com você, não é assim, eu vou lá e faço, de repente ele tá errando o alvo novamente. É, mais fácil fazer algo estruturado, seguindo uma linha racional e utilizando o autoconhecimento. Por isso que a gente sempre fala, procure um profissional que pode te ajudar nesse momento tão desafiador da sua carreira, porque você agora tem tempo, disponibilidade, tem um dinheiro pra investimento, então a gente fala que a aposentadoria é a melhor fase da vida, porque você tá maduro, então você tem uma outra visão sobre as coisas. e tem o tempo, gente, o tempo é a melhor coisa que a gente tem. Verdade, e até queria citar aqui pra você, eu como psicólogo tenho acesso a diversas pesquisas e as pessoas quando se aposentam e não procuram uma outra atividade, a sua permanência no planeta, ou seja, né? É, nessa terra. A gente tem que ter desafios pra gente tá vivendo. Quando a gente se aposenta, agora vou só viajar, legal, vai viajar. Você tem que ter outros grupos de pertencimento, tem que ter pequenos desafios que isso faz com que a sua, é, é, sua vida, né? Seja estendida. A sua permanência por aqui, seja feliz e seja gratificante, né? A gente percebe, e tem muitas pesquisas disso, que o policial quando se aposenta parece que ele fica meio, é, meio sem chão, né? Não sabe o que que vai fazer isso, é muito ruim pra saúde mental e pra saúde física. E eu queria perguntar pra você, Marcela, é, como o policial militar, ele pode encontrar por meio de você, você assessorando, você conversando com todas as ferramentas que você tem, é, como ele pode encontrar alguma coisa que, que lhe dê prazer, né? E que também lhe dê dinheiro, né? A gente também, vamos trabalhar de graça, né? Claro, claro que não. Mas como que você lida com os policiais, como que, como que você descobre, como você é, faz essa descoberta junto com o policial, algo que dê prazer e algo que dê dinheiro. Às vezes dar dinheiro não é ganhar 10, 20, 30 mil reais, às vezes é só uma complementação, às vezes é, eu estar fora de casa, estar em outro ambiente, é, em relação às outras pessoas. Então, no processo de coaching, a gente tem os testes comportamentais, que isso é muito legal, logo no começo a gente aplica alguns testes que valida o que você externaliza, e aí a gente já descobre algumas, as paixões, os interesses pessoais que eu falei no começo do vídeo, e depois, por intermédio de outras ferramentas, é, que a gente faz uma roda dos sonhos, porque o que que acontece? Às vezes o sonho, ele ficou lá atrás. Gente, isso é pra você policial, não é só pra pessoas VIPs que ela atende, não. Eu conversei com ela aqui nos bastidores, já conheço a Marcela há bastante tempo, e o que a gente tá tentando levar pra você é uma, é uma qualidade, é, de atendimento que você merece, qualquer pessoa merece, não é só pra, é, grandes empresários, é, executivo, exatamente. Não, é pra qualquer, é o dia a dia. É o dia a dia. Pelo indivíduo comum, porque todo mundo precisa desse momento de pausa pra entender, é, poxa, eu trabalhei 20, 30 anos, mas, e aí, o que que eu extraí de melhor desse tempo? É, a vida policial é estressante, é escala, é ordem de serviço, então agora você tá livre. Pra sonhar. Pra executar, né? Também, pra sonhar e executar. E aí, por intermédio desse processo bem estruturado, com os testes e com sessão e com muita conversa entre nós dois, né, eu digo, coach e o coachee, você é meu coachee, a gente, com certeza, vai conseguir elaborar um plano bem bacana pra sua aposentadoria, envolvendo empreendedorismo, envolvendo um outro serviço freelancer também, no começo, por que não? E usando a internet. Esse mundo digital, ele tá disponível pra mim, pro Rodney e pra você. Marcela, é, eu vou deixar todos os contatos da Marcela aqui na descrição desse vídeo, então se você achou interessante, promete que vai fazer o atendimento sem cobrar, pelo menos o primeiro atendimento? Claro, pra vocês que vierem aqui do canal, os policiais que vierem do canal, eu concedo sim uma sessão VIP. VIP? Olha... É, uma sessão VIP online ou presencial aqui no escritório. E qual que é o primeiro passo do policial que, faltando dois anos pra se aposentar, um ano pra se aposentar, ou mesmo quem nos assiste, tem muita gente que nos assiste que é aposentado. Muita gente. E do Brasil inteiro, o Brasil inteiro. Já precisa se movimentar. É, qual que é o primeiro passo pra procurar a Marcela e buscar uma alternativa pra... Eu acho que essa conversa não é quanto eu vou ganhar, é o que vai me fazer bem e, me fazendo bem, o que vai me... Quanto vai me remunerar. Qual que é o primeiro passo que ele tá nos assistindo que vai te procurar? O que ele tem que fazer? O primeiro passo é a vontade, né? Assistiu esse vídeo, sentiu que é com você, falou, nossa, eu preciso ligar pra Marcela. Falou comigo. Falou comigo. É, então, pensa nisso. Vou ligar pra Marcela amanhã ou vou mandar um WhatsApp pra ela, é a vontade. Se você tiver essa vontade, né, essa comunicação aqui, esse vídeo mexeu com você, de alguma forma, te deu curiosidade ou realmente fez você refletir, então tem que ligar pra gente. Isso é caro? É a pergunta que o policial vai fazer, porque eu sou policial igual a vocês, já tá na reserva, é caro? É caro. O que que é caro também, né? É possível o policial pagar? O policial que é sargento, desaposentado? Um investigador, um policial civil, um GCM? É um investimento em você e eu ainda divido em 12 vezes sem juros o pacote. Então é algo que, de repente, é similar por mês, quando a gente divide, é um jantar ou uma peça de roupa. É algo simples, né? É algo simples, que você troca. Ao invés de você comprar algo tangível, você compra um serviço intangível que vai te oferecer oportunidades infinitas. É, oportunidades infinitas é uma coisa legal. E sem falar que você, vamos deixar bem claro, você vai ajudar no LinkedIn, no Instagram, nessa parte de... Sim, nessa parte de empreendedorismo. É delicado pra nosso policial, a gente só catava bandido, né? Claro! É, eu, né? Aquela coisa toda. Mas você consegue ajudar nosso policial? Sim, a gente também trabalha, dependendo do objetivo pré-definido, todas as redes sociais e quais serão as redes sociais que você vai utilizar pro seu negócio, pro seu novo negócio. Bem, gente, essa aqui é a Marcela Bottazzi, ela é minha amiga, a conheço a mais, não posso falar de quantos anos, não. Mas eu conheço bastante quando a gente começou a faculdade de psicologia e hoje ela desenvolve esse tipo de atividade que ajuda as pessoas a buscarem novas carreiras, novos desafios e ganhando dinheiro, né? E ganhando dinheiro, acho que isso é importante a gente firmar. Se de alguma forma, você chegou até o final desse vídeo e fez sentido, mexeu com você, gerou curiosidade, falou, caramba, ela tá falando comigo. Faça o seguinte, na descrição tem um contato dela, fala com ela. E é isso, obrigado, Marcelo. E garanta a sua sessão VIP comigo. Ah, pô, aí eu vou garantir a minha. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha esse vídeo com o seu colega que vai se aposentar. Eu acho que isso aqui é fundamental. Mais do que mostrar um serviço que a Marcela executa, é realmente falar que a gente tem muitas oportunidades, muitas possibilidades na nossa vida. Valeu, até o próximo. Tchau, até a próxima, gente.